A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira com Alcebiades Muniz. Estamos começando mais um Escala Brasileira. Álvaro Henrique, violonista, é o convidado de hoje. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Alcebiades. Um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Senado. Depois de tantos anos voltou a casa. Exatamente. Existem oito capitais, além de Brasília, hoje, que estão com retransmissão da Rádio Senado. Então esse programa está sendo ouvido em diversas capitais, entre elas Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco, Noacre, Natal, Teresina, João Pessoa, Manaus, entendeu? E, enfim, você está falando para um público bem diversificado. Que bom poder falar um pouco da arte de Brasília, do Brasil, da capital dos brasileiros, para tantos brasileiros. Muito bem. Voltando à tradição do programa, vamos começar conhecendo a tua formação musical. Mas a primeira formação é aquela da música afetiva. Sim. Da música ligada à fé, da música que se ouve em ambiente familiar. Então o que você ouvia em casa? Bem, eu ouvia em casa. Minha casa era uma casa, assim, meu pai nordestino, maranhense. Minha mãe era pernambucana. Meu avô materno veio construir Brasília. Então eu ouvia muita música nordestina. Então a música, especialmente Luiz Gonzaga. Meu pai gostava muito de Luiz Gonzaga. Então eu ouço uma canção, uma gravação do Luiz Gonzaga. Eu sei dizer qual é o CD, qual é a faixa anterior e qual é a próxima. Nossa, de tanto que tocava, né? Ouvia, né? Luiz Gonzaga ficou rouco, né? De tanto cantar na tua casa. Exatamente, exatamente. Tu não chegou a levar essa informação para o erudito, né? Claro que influencia de alguma maneira, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com música brasileira, mesmo sendo erudito. Mas é que a música, profissionalmente, entrou na minha vida por um outro caminho, né? Ah, certo. Mas então, o que você primeiro escolheu ouvir? Aquilo que te colocavam para ouvir. O que você ia procurar? Bem, eu gostava muito do... Eu vivi uma época em que ainda se fazia música para criança com um cuidado melhor do que hoje, né? Que é uma música... A mesma música para adulto, a pessoa coloca a criança para ouvir, né? Então, a primeira vez que eu lembro de ouvir muita música por conta própria foi Toquinho. Especialmente esse trabalho dele mais para crianças, né? A aquarela, coisas assim, né? Eu estudava num colégio de padre um tempo também. E aí, numa das cerimônias, né? De Dia das Mães, foi... Eu lembro de fazer algum evento com aquela canção Maria Maria dele. E eu gostei bastante. Aí eu comecei a ouvir também alguma coisa de Milton Nascimento a partir dessa canção. Essas músicas ficam marcadas para a gente, né? Exatamente. É impressionante a importância da oportunidade que as pessoas precisam ter ao acesso à boa música. Exatamente. Muito bem, vamos chamar a primeira de hoje? Você vai chamar do CD mais recente. Eu acho que poderia chamar, para quem não conhece teu trabalho ainda nessas capitais, chamar então dos trabalhos mais antigos, as primeiras do programa. O que você acha? Sim, eu acho que é uma boa ideia. O que você quer chamar, primeiro? Então, do meu primeiro disco, né? Que inclusive foi o primeiro disco de um violonista brasiliense. Eu vou chamar então Lamentos do Morro, de Garoto, já que a gente está falando tanto de música brasileira. Lamentos do Morro, de Garoto, já que a gente está falando tanto de música brasileira. Lamentos do Morro, de Garoto, já que a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. E a gente está falando tanto de música brasileira. Álvaro Henrique, professor, presidente fundador da Associação Brasiliense do Violão, mestre pela Universidade de Brasília, né? Isso. Álvaro, você estava contando para a gente como é que a música erudita entrou na tua vida. Bom, a gente acabou de ouvir Lamentos do Morro, que você lançou lá naquele primeiro álbum, que é considerado o primeiro álbum de um brasileiro só de música erudita, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente tem um universo sui generis, né? A gente tem a felicidade, tem uma música popular com uma sofisticação tal que, por vezes, se confunde com a música erudita, né? E músicos eruditos também que abraçam a verbe popular de tal maneira que fica popular. E aí o Garoto é um desses exemplos, né? Ele tem composições, inclusive, inspiradas por Debussy. Aníbal Sardinha, né? Exatamente. Aníbal Augusto Sardinha é o nome dele. Garoto é o apelido dele, porque ele foi um jovem prodígio, né? Então... Garoto, se for tocado na roda de samba. Aníbal Augusto Sardinha, se for tocado nas salas de concerto. Exatamente, exatamente. Não, isso é só uma brincadeira para dizer que realmente essa divisão não é uma coisa muito fácil de estabelecer, né? Exatamente. No Brasil, a gente tem uma larga margem cinzenta. Tem coisas que você consegue dizer claramente, que é erudita e popular, mas tem uma faixa cinza muito grande, felizmente. Segunda faixa de hoje vai ser? Vamos chamar, então, uma do disco, do primeiro disco, então. Outra faixa que eu me orgulho bastante desse primeiro CD. Porque você sabe como é, né? A gente sempre fica mais feliz. A gente está sempre buscando melhorar, a gente está sempre mais feliz com o mais recente, né? É impressionante isso. Muita gente que vem aqui fala essa mesma coisa. Exato. Então, eu vou pedir o Estudo 11, de Heitor Villalobos. Mais um exemplo dessa faixa cinzenta, né? De um compositor erudito, que abraçou muito bem a música popular. Então, eu vou pedir o Estudo 11, de Heitor Villalobos. 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 Amém. 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 Você está acompanhando a Escala Brasileira, Álvaro Henrique, violonista, professor, o convidado de hoje. Álvaro, a gente ouviu aí estudo número 11, para violão, né? Estudo para violão número 11, que é de autoria do Vila Lobos. Exato. A característica, assim, mais marcante do Vila Lobos, como um compositor erudito, é de uma pessoa que foi beber na fonte do popular. Exato. Voltamos ao assunto. Claro. Ele pegava essa informação e colocava dentro das regras que os cânones da academia colocam, é isso que ele fez? Ele pegou, assim, aquela cirandinha e daí colocou na partitura, estabeleceu uma harmonia que vem da tradição do canto, sei lá, do canto gregoriano, que vem da tradição dos corais. O Vila Lobos, ele basicamente, ele fez três coisas para incorporar a música brasileira na sua música. Ele teve esse processo, sim, de pegar as melodias populares e rearmonizar, rearranjar, dar um tratamento formal típico da música erudita. Ele também pesquisou muito a música dos indígenas. Então, o Estudo 11 é até um exemplo de uma música que tem muitos elementos da música indígena. E outra coisa que... Você identifica isso, esses elementos da música indígena? Como é uma literação? Sim. Como é que é? Algumas figuras rítmicas, algumas figuras melódicas. A gente sabe, por exemplo, especialmente nesses cânticos rituais dos índios, tem certos ritmos e certos contornos melódicos, certas escolhas de notas. Você sabe que quer dar um exemplo aqui? Bem, todo mundo sabe, por exemplo, aquela coisa do... Esse tipo de figura rítmica, né? Que, por exemplo, no Estudo 11, na sessão central, tem uma sessão que a gente fica repetindo muito a mesma nota, tem esses elementos da música indígena, né? Então, e outro processo também que o Villa-Lobos fez, que esse é mais subjetivo, é até mais controverso. Mas, assim, com o contato tão grande que ele teve com a música brasileira, mesmo sem ter o objetivo deliberado, aquilo saía pelos poros. Mas aí já é um pouquinho mais subjetivo, é um pouquinho mais difícil dizer. Porque, assim, quando ele cita, por exemplo, o Caicaí Balão, você ouviu a melodia do Caicaí Balão, tá óbvio. Ou quando ele usa um ritmo indígena, pô, é um ritmo indígena, tá óbvio. Agora, quando ele faz uma melodia como o do Trenzinho do Caipira, é mais difícil dizer de onde veio. É, exatamente. Mas ele mesmo dizia que não é escutar, é ouvir. É diferente, é uma coisa bacana, né? A terceira de hoje vai ser? Então, a terceira de hoje, essa característica de trazer a música do país pra sua obra, é algo que eu tentei fazer nesse meu CD novo. Então, já vou puxar pro CD novo, e eu vou trazer uma música que é de um compostor dos Estados Unidos, que viveu no Brasil, os últimos anos dele, e é a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Gottschalk. 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 Amém. 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 Você está com Escala Brasileira. Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Álvaro Henrique é o convidado de hoje, Álvaro, a gente está falando sobre essa coisa que não se cansa de falar, que é a obra e a vida desse grande brasileiro que foi Vila-Lobos. Ele era, além de tudo, era espirituoso, né? Sim. É uma figura fantástica, não se levava a sério, nem quando estava morrendo, né? Ele estava morrendo, conta-se que uma jornalista perguntou se ele ainda, apesar de estar de cama, se ele continuava compondo, ele virou para ela e disse assim, não, minha filha, estou de compondo. É muita paz de espírito para brincar com a própria má sorte, né? Claro, claro. Isso você vê também na música do Vila-Lobos? Sim, sim, mas eu, na música para violão em especial, né? Porque ele, você, alguns recortes do Vila-Lobos mostram coisas diferentes, né? A música para piano dele é diferente, né? A música para quarteto de cordas também é uma outra... Que é das minhas prediletas, né? É, também é outro recorte da obra dele, né? Mas, assim, a obra para violão do Vila-Lobos, eu acho que a palavra que resume a obra dele é engrandecimento, sabe? Você ouve uma música dele e você fica com o espírito melhor, você sente que aquilo te fez bem, né? Deixa mais leve, né? É, não é tão bem-humorado, é uma coisa que enobrece a alma, eu acho que essa é a sensação. Interessante isso, né? Essa percepção. E vamos, assim, deixar claro que, e fazer justiça, que o Turíbio Santos, né? Foi o violonista brasileiro que lançou o Vila-Lobos lá fora depois de ele ter caído no esquecimento, né? Ele caiu no esquecimento e o Turíbio foi lá e gravou, e realmente coisas inéditas, nunca tinham sido gravadas, né? É, o Vila-Lobos, ele teve um percalço na produção da difusão. Da obra dele, que os primeiros violonistas que abraçaram a música dele, eles conheciam um pouco a música brasileira. Eles tocavam como se fosse música europeia de salão. Isso, aquele espanhol, qual o nome dele? O Segovi. Segovi, André Segovi. O Julian Breen também, né? E o Vila-Lobos ficou carecendo durante um bom tempo de alguém com um olhar um pouco mais brasileiro e o Turíbio foi quem ofereceu essa leitura, né? Em breve eu quero gravar esse repertório. Também tenho... Acho que é possível ser ainda mais brasileiro que o Turíbio foi. Você é conhecido como uma pessoa que já tocou todas as músicas pra violão do Vila-Lobos, é isso? Exatamente. Nessa... Bem, eu posso estar... Até onde eu sei, né? Porque eu posso estar enganado, né? Mas nesse século eu fui o único violonista do Brasil a tocar todas as obras pra Vila-Lobos numa mesma noite. E você foi recomendado pro Ministério das Relações Exteriores por causa disso? Exatamente. Pra difundir a obra de Vila-Lobos no exterior, né? E aí eu já tive a oportunidade de ir na África, na Europa, em vários países da Europa, na América Central, pra mostrar pra plateias desses países a música do nosso maior compositor. Bacana. A quarta de hoje... Bem, agora, voltando ao CD novo, né? A Pequena Suíte Candanga. Isso. Tem que dar o nome, né? Claro. Então a obra... O CD é Suíte Candanga, desculpa. Vou escolher duas faixas da Pequena Suíte Candanga, que é do compositor Mário Ferraro, um compositor vivo. Ele estava morando em Londres quando a gente elaborou o projeto. E ele também bebe na fonte do Vila-Lobos, da música brasileira. Então, essa obra dele, ele tem cinco movimentos e cada movimento quer mostrar alguma característica de Brasília. Vou escolher dois movimentos, que é o Flor do Cerrado e o Flor do Sol no Planalto Central. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. E o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado e o Flor do Cerrado. Você está acompanhando a Escala Brasileira. E o Flor do Cerrado 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 e o Flor do Cerrado. Eu, hein? É. Como é que foi feita a tua pós-graduação? Foi feita aqui na UNB. Isso, eu fiz um mestrado aqui na UNB. Foi sobre expressividade na música, expressividade musical. Então tá, fala pra gente o que é esse conceito, expressividade musical. É como você conseguir transmitir o máximo de emoção e sentimento possível enquanto você toca. Então, tem diversas maneiras de alcançar esse objetivo. No caso, eu usei algumas teorias da Gestalt. E a partir dessas teorias, do Maia em especial, eu propus uma maneira de tocar a obra Brasília 50, do Jorge Antunes, que tá no CD, de Candanga, da maneira de ser o mais expressiva possível. O que é um dilema pra música contemporânea. A música contemporânea tem uma linguagem que nem sempre é acessível. Nem todas as pessoas têm a formação suficiente pra a compreensão completa da forma musical. Mas assim, coração todo mundo tem. Então, se você consegue expressar... Isso é uma velha discussão, Álvaro. É uma velha discussão sobre a técnica, porque tem gente que se emociona com a técnica. Sim. Olha quantas notas esse cara tira num minuto. Ou olha que recursos técnicos esse cara tem. E a pessoa se emociona com aquilo ali. Claro. Outro, já não. Se essa música é fria, não me diz nada. Quer dizer... E a música eletroacústica, que é a proposta do Maestro Jorge Antunes, ela basicamente tem uma coisa... A cética. É. Tem desafios maiores pra você emocionar as pessoas, né? Então, exatamente por isso, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse repertório pra ser o objeto de estudo. Porque se fosse algo muito fácil também, né? Claro, não valeria a pena. Não valeria a pena a pesquisa, né? Exatamente. Então, a quinta de hoje... Então, eu vou escolher alguns movimentos de Brasília 50, de Jorge Antunes. Essa obra é pra violão e sons pré-gravados. E esses sons pré-gravados incluem trechos de entrevistas, trechos de outras canções. Eles querem mostrar eventos históricos que aconteceram em cada um dos primeiros 50 anos de Brasília. Então, eu vou escolher alguns anos-chave, né? Uhum. Então, os movimentos que eu vou escolher são 1968, 1970 e 1962. Em dezembro de 68, Gama e Silva anuncia o AI-5. Após ter ouvido, os membros do Conselho de Segurança Nacional resolveu baixar um ato institucional e tem como finalidade preservar a Revolução de Marcos de 1964, a fim de que possamos, saneando o clima de tranquilidade, libera a gerenciatória e de conforto. Amém. 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 Esse é o Escala Brasileira, Álvaro Henrique, é o convidado de hoje, Álvaro. Você está levando assim cada vez mais esse programa a máxima de que música deve ser tocada e não falada, né? É, mas tudo bem, a gente ainda tem um tempinho, vou arrumar um jeito aqui de espremer alguma informação nesse finalzinho de programa. Entre outras coisas, você falou em emoção no bloco passado. E a gente ficou emocionado aqui na rádio porque essa faixa última que tocou, a 1962, ela trouxe ali no comecinho um colega nosso que já aposentou, o João, está ali numa gravação, né, que contextualizada é histórica. Isso também é emoção. Você já recebeu esse pacote pronto do maestro? Como é que é? Sim, essa composição toda é do Jorge Antunes, eu apenas sugeri, fiz a encomenda, mas o processo todo de criação foi do Jorge Antunes, então é a ele a quem você deve agradecer essa surpresa. Um grande abraço então, maestro. E a gente vai daqui para o encerramento, porque está fechando o programa de hoje. Eu quero, só antes de encerrar, pedir para você falar sobre esse instrumento, que é uma réplica da época do Johann Sebastian Bach, que você toca. Claro, antes só de falar do instrumento, só para fechar o assunto do CD, o CD Sweet Cantanga está lançado pelo selo Central Records dos Estados Unidos, então quem quiser comprar o CD é só ir no Central Records. Central é centauro em inglês, então é centauro sem o O, e records é como record, só que com S no final. Bom, coloca também a tua página. Claro, alvaroenrique.com, também você pode ter mais informações e também comprar comigo, alguns exemplares eu vendo com a minha assinatura. Bacana, sempre é bom, né? Claro. Essa coisa do download e tal, mas tem o fetiche do CD, né? Claro. E agora, sobre os instrumentos, eu tenho me dedicado muito a tocar música com o maior grau de excelência possível. E isso passa por tocar a música do passado no instrumento que era tocado. Então, eu já tenho, na verdade, três instrumentos, né? Quer dizer, dois instrumentos, já estou para pegar o terceiro na França, para tocar a música do século XVI, do século XVIII, do século XIX. Que característica tem esses instrumentos? Eles têm a sonoridade um pouco diferente, a afinação é diferente. Mas eles são considerados violões? São. Lá fora, todo mundo chama de guitar, né? Exatamente. Mas é mais parecido com a laúde? Como é que é? Esse instrumento específico que você perguntou para tocar a música de bar, ele é como se fosse um cruzamento entre uma teorba e um violão. Então, ele é um instrumento que tem... Deixa eu até contar aqui, Assevíades. Claro. São doze cordas. Doze? Exatamente. Em cinco, a gente realmente dedilha como um violão. E as demais sete, eu toco só com um polegar em corda solta. Olha só que interessante. A ideia é fazer como se fosse um piano, onde o meu polegar fosse a mão esquerda do piano e os outros dedos funcionassem como a mão direita do piano, onde falam os acordes. Então, o raciocínio de tocar e de criar os acordes é totalmente diferente do violão normal, né? Exatamente. Muito bem, interessantíssimo. Então, essa informação também está lá na sua página. Também está na página. Bacana. Vamos encerrar o programa de hoje. Hoje eu quero pedir a você, Álvaro Henrique, para dar o recado final para os ouvintes da Rádio Senado e das emissoras que reproduzem esse programa, que além das repetidoras da Rádio Senado, tem também várias emissoras aí pelo Brasil, de universidades, de fundações, que reproduzem esse programa e isso nos honra muito. Claro. Então, é com você. Eu queria mandar um abraço, então, para os ouvintes da Rádio Senado. E queria que vocês conhecessem o projeto do CD Suíte Candanga. Todos vocês conhecem Brasília por causa da política ou por causa da arquitetura. Então, esse CD é uma oportunidade de você conhecer Brasília por causa da música. É uma viagem à cidade, aspectos diferentes da sua história e das suas características. Pode ser comprado em diversas lojas do exterior, no site Central Records, ou entrar em contato comigo no alvarohenrique.com. Eu agradeço a você, Álvaro, em nome dos ouvintes, por tudo que você está fazendo e vai fazer pela música brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo. Acabamos de apresentar Escala Brasileira. Acabamos de apresentar Escala Brasileira.